Sejam bem-vindos ao canal voando de drone, apoio grupo drones e amigos É pessoal, é isso aí, gostado da vinheta, gostado da chamada, chique e bacana né, vamos embora Já quero aqui primeiramente agradecer aqui a todos os meus inscritos aqui no canal Um abraço aí bem apertado no coração de cada um, valeu viu, muito obrigado pelo carinho Também quero aqui mandar um abração aí para toda a galera do grupo drones e amigos Valeu pessoal, um abraço aí para cada um de vocês E é isso aí pessoal, vem comigo, vamos embora, vamos para mais uma aventura, para mais um voo É, sabe onde é que eu estou agora? Eu estou no mato pessoal, vamos embora Sabe o que é que vocês vão ver aqui comigo nesse voo? Vocês vão ver mato, só que de uma forma diferente Vocês vão ver de cima, vamos embora, já estou passando aqui ó, aqui é o sítio aqui ó Onde geralmente eu gosto de fazer os voos por aqui né, então vamos embora Vamos começar, vem comigo para mais uma aventura, é isso aí pessoal, está vendo aquela pedra ali ó Aquele Cristo ali rapaz, ali é legal de voar viu, geralmente tem alguns voos aí no canal É, vocês podem conferir que eu decolo ali de cima dessa pedra viu, bacana, bacana demais viu É isso aí, vamos embora, vamos ver o que é que a gente pode, o que é que a gente pode achar Geralmente quando a gente está voando no meio do mato né, aqui eu estou no sítio Vamos dar uma, vamos dar um, fazer um passeio por aqui na região né Vamos ver o que é que a gente acha de interessante nesse voo Vamos embora, vem comigo, fica comigo aí que você vai gostar viu Fala aí em gostar, se já está gostando dessas imagens, se você curte imagens aéreas Já taca o dedo aí, deixa aquele like, deixa um comentário Seu comentário é muito importante viu, deixa um comentário lá Fala aí de que cidade você está assistindo esse vídeo De onde é que você está vendo esse voo Pode deixar lá nos comentários que com certeza eu vou te responder viu Vai ser um prazer estar deixando lá o like para você também Marcando lá o coraçãozinho, te agradecendo E comentando lá e te respondendo também Vamos embora pessoal, estou aproximadamente aqui a 37 metros de altura no momento né Ou seja, estou em uma altura segura, só vou ter cuidado aqui nas maritacas né Mas antes de decolar, já dei uma olhadinha por aqui Bom, enfim né, aparentemente está tudo tranquilo Vamos embora, olha que pedra bacana rapaz ali ó Rapaz, ali no meio ali ó, parece que tem uma parte ali que meu sogro falou Que é fundo pra caramba ali ó, que junta água pra caramba ali E como eu falei pessoal, geralmente as maritacas ficam voando por aqui viu E é uma ameaça em tanta para o drone né É, por incrível que pareça, é uma das aves né Que ataca viu, elas vêm para cima mesmo Geralmente elas andam em bandos né Então essa questão dos pássaros a gente tem que ter cuidado É isso aí, tem um outro voo que eu fiz em uma outra cidade Que tinha pombo pra caramba rapaz, vocês não tem noção Vocês já devem ter acompanhado aí nos vídeos anteriores né Mas o pombo ele é curioso né, ele não ataca não Diferente da maritaca que ataca Vamos embora, vamos ver o que a gente pode achar por aqui Pessoal, vocês estão vendo aquele limpeirão lá na frente ali ó Rapaz, eu estou vendo aquilo ali agora Vamos embora, vamos dar uma chegadinha lá Vamos arcar aqui pra frente Vamos embora, dar uma chegadinha por ali Pra gente ver o que a gente pode achar de interessante Olha que visão massa rapaz Sabe o gavião, a águia Essa mesma visão aí ó Que eles tem E pra você poder ter essa visão fenomenal aí Só o drone pra lhe proporcionar uma imagem como essa Olha que top rapaz, vamos ver Vamos ver o que a gente acha aqui nesse limpeirão aqui na frente Eu vi lá de cima né Então já estamos chegando Aqui do lado direito tem uma Ah, tem uma pedra aqui do lado direito Vamos ver o que a gente acha aqui nesse Deixa eu descer um pouquinho só Né Deixa eu já me certifiquei né Eu sei que aqui não tem fio Nem posto né Então vamos embora Estamos seguros até o presente momento Vamos dar uma olhadinha o que a gente pode encontrar de interessante por aqui Aparentemente Tá tudo tranquilo por aqui Olha o pastinho como tá verde aqui Os animais agradecem viu Graças a Deus que coisa boa né Bom demais Quando Quando o pasto está assim O que é aquilo ali na frente? Deixa eu dar uma chegadinha Vamos chegar, vem comigo Vamos conferir o que é aquilo ali Eu tô vendo ali meio que uma Uma plantação Pera aí Ah rapaz Isso aqui deixa eu ver Deixa eu chegar mais perto aqui Pra mim poder ter uma visão melhor Deixa eu ver aqui Isso aqui parece rapaz Eu posso estar enganado Mas me parece ser aqueles pés de coco Que é bem pequenininho rapaz Que é bem baixinho Mais conhecido populamente Como coco anão É isso mesmo pessoal É verdade Olha Uma plantação de coco anão por aqui Na verdade tá um pouco espalhado Tá meio fora de sincronia Mas enfim né Tem uma plantaçãozinha de De coco anão aqui Aquele pezinho de coco É bem baixinho Geralmente o pessoal usa muito Esse tipo de coqueiro Nas chakras né Na entrada Né Realmente fica bonito pra dedé Fica legal Bacana demais Olha como tá tudo verdinho por aqui Rapaz Que top É sensacional rapaz Já espero que vocês estejam gostando Dessas imagens Vem comigo Se tá assistindo esse voo até agora É porque está gostando Que coisa boa Vamos embora Vamos ver o que é que a gente pode Encontrar mais por aqui Viu Daqui a pouco No finalzinho do vídeo Vou revelar pra vocês Aquele momento mais importante Sabe qual é o momento mais importante É aqueles que eu revelo De onde eu estou pilotando Hehe Esse tipo de voo Geralmente a galera fica Rapaz Onde é que ele tá Fica procurando Fica naquela expectativa Né Bom Vamos embora Acompanha comigo até o final do voo Daqui a pouco eu vou revelar pra vocês É De onde eu estou pilotando Olha aí pessoal Outra plantação aqui ó Aqui é Deixa eu ver aqui rapaz Que plantação é essa aqui Me parece Ser uma plantação de banana Aquelas bananeiras rapaz Olha que coisa boa aí ó Bacana rapaz Show de bola Olha que movimentozinho bacana Aqui à direita Tá vendo aí ó Show de bola Esse movimento aqui pessoal Estou fazendo porque eu estou alto Então aqui eu não corro risco De bater né Digamos que em pedra Em 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 fio Em posto Em árvore né Não dá Não tem como bater né Eu estou fazendo esse movimento Porque eu estou alto Vamos embora Olha aqui na frente Que legal rapaz Que bacana Olha aí ó A galera aqui ó Olha que top Olha que arvorezinha bacana Rapaz Essa aqui ó Olha como ela tá verdinha Bem cheona Bacana essa imagem né Geralmente quem tem essa Essa visão de cima É os pássaros né Você vê o quanto a natureza de Deus O quanto as coisas de Deus São lindas né E você só tem essa Essa imagem aqui Através do drone né Um equipamento Rapaz Olha que chacrazinha bacana Rapaz Ah essa aqui tá sendo novidade Essa aqui tá sendo novidade Mas rapaz Que chacrazinha bacana Piscina rapaz Geralmente quando eu passo Lá da BR É da pista Não dá pra gente ver Rapaz Olha que coisa legal Tem uma piscina O pessoal por aqui Gosta de fazer piscina viu Tem alguns outros vídeos Aqui no canal também Viu Que tem uma chacrazinha bacana Com a piscina Inclusive bem parecida Com essa Mas não é essa não Essa aqui tá sendo Novidade pra mim viu Por incrível que pareça Rapaz Deixa eu ver aqui Deixa eu tentar aqui Me certificar logo Deixa eu tentar aproximar Mais um pouquinho aqui E ao mesmo tempo Que eu vou me aproximando Eu vou fazendo esse take A direita E vai gerando Essa imagem Que você tá vendo Junto comigo aí Olha que chacrazinha bacana Rapaz Vamos ver se a piscina Tá limpinha Vou tentar aproximar aqui O máximo que eu puder Na medida do possível Rapaz Que lugarzinho top Eita rapaz Imagina o sossego aqui Quer descansar da cidade Tirar o estresse do dia a dia Lugar como esse Não tem preço Pra um lugar desse Isso aqui geralmente É um paraíso Rapaz A piscina tá limpinha Pra caramba ali ó Que piscina bacana Mas vamos embora Vamos deixar a piscina Vamos dar mais uma voltinha Por aqui Já vamos passando aqui ó Olha aí ó Esses quatro lagos Que vocês estão vendo ali Com certeza cria peixe ali Geralmente quando tem Esses lagos junto aí É peixe E o pessoal Cria pra vender né Então é peixe que tem ali Vamos embora É isso aí Bacana demais Pessoal Deixa o like Compartilha Faz um comentário É muito importante isso Para o canal Ativa as notificações Ativa o sininho Você fazendo isso Você não vai perder Nenhum conteúdo Toda vez que tiver vídeo Novo no canal O Youtube vai estar Notificando você viu Então já Deixa o comentário lá Comenta esse voo Se está gostando Deixa a tua opinião Clica lá no joinha Vamos embora Olha aqui embaixo Olha que a gente acabou De passar por aqui Vamos embora Que bacana né pessoal Vamos dar uma passadinha Por ali Deixa eu ver aqui Olha o carrinho Passou ali A 100 por hora Vamos embora A galera aqui Pisa meu amigo Vamos embora É isso aí Que coisa boa rapaz Olha aqui Aqui tem mais um Um barreirinho aqui na frente Alguns cavalinhos Comendo por ali Enfim Vamos embora O bom de você estar pilotando Um drone É isso Do alto você tem Toda a visão Que geralmente Na terra você não tem né Vamos dar uma passadinha Por aqui Hoje não é o meu intuito Deixa eu só ver aqui Ah Essa é aquela piscina Que está sendo construída Geralmente eu sempre passo Por aqui Para mim poder ver Como é que está O andamento dessa piscina Vou prometer para vocês viu Quando essa piscina Estiver pronta Promessa é dívida Vou fazer aqui Vou mostrar para vocês Essa piscina de pertinho Como ela está ficando bacana Esse buraco aí À esquerda aí É um barreirinho Parece um poço redondo Mas é um barreirinho redondo Isso aí Vamos embora Que lugar magnífico Né pessoal Verdinho E hoje está tranquilo Está bacana demais Para a gente poder voar aqui Até agora não tive Não vi nenhum pássaro Passando por aqui Maritaca Não vi nada Então está tranquilo Hoje a gente Estamos literalmente Planando no ar Deixa eu dar uma chegadinha Deixa eu dar uma chegadinha Deixa eu ver aqui Olha essa visão aí Olha que visão bacana Essa visão Feita assim Com a minha câmera Inclinada Todinha para baixo É a conhecida Visão de águia A águia vê desse jeito aí Ela vê um pintinho Lá embaixo Pronto Ela dá um rasanto Vai lá É desse jeito aí Que a águia vê Vamos embora pessoal Olha que bacana Rapaz Olha as pedras aí Só uma imagem aérea Para lhe proporcionar Essa sensação E é isso pessoal O bom do voo com narração É que na medida Que eu estou voando Eu estou ao mesmo tempo Interagindo aqui com vocês Estou conversando Estou mostrando para vocês E na verdade Para mim Está sendo uma surpresa As imagens que eu tenho Nesse momento Que eu estou passando para vocês Então para mim É surpresa também Então por isso que eu estou Interagindo aqui com vocês Mostrando cada detalhe É isso aí pessoal Mas vamos embora Vamos agora fazer O movimento de ISL ISL Sabe o que é isso? Movimento de aproximação Para o pouso É Chamado de ISL Vem comigo Vamos embora Vou revelar pessoal De onde é que eu estou Pilotando drone Nesse momento Geralmente Fica a curiosidade Caraca bicho Voa E aí a gente não sabe Onde é que o camarada está Fica aí Acompanha Ficou curioso? É Você vai ver agora Deixa eu fazer aqui Um 360 Vamos embora Para mim poder fazer A aproximação O ISL Quando você vê Essa frase aí ISL Saiba que é Movimento de aproximação Geralmente esse movimento Essa sigla ISL É usada muito aí No meio da aviação Né galera que voa aí É Geralmente quando estão Se aproximando Para pouso É comunicado Através dessa sigla ISL Né Significa Aproximação Para o pouso Olha aí Opa Pensou que eu ia bater Né Não Não Vamos embora Vamos embora Sabe onde é que eu estou Vamos fazer a volta Vamos dar uma chegadinha Opa A borboleta passou ali Olha a borboleta Está tudo jóia Não me oferece Risco nenhum Olha ali pessoal Olha ali onde é que eu estou Sentadinho Eu não disse a vocês Que eu estava no meio do mato Foi daqui que eu decolei Está vendo essa parte branca Aí Isso aí é o Digamos que o drone ponto Foi daí que eu decolei Olha aí Estava o tempo todo aqui Pessoal E daqui eu estava transmitindo Para vocês Essas imagens bacanas E só o drone Para nos proporcionar Valeu pessoal Muito obrigado Pelo carinho Obrigado a cada um Dos meus inscritos Obrigado pelo comentário Obrigado pelo joinha Viu Valeu pessoal Fiquem com Deus Até a próxima aventura Se Deus quiser Valeu Um forte abraço No coração Fui Tchau 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 Tchau